Antes de colocar os projetos em discussão e votação, o presidente Tales Barreto informou que os municípios da região do Vale do São Patrício já estão preparando a campanha Outubro Rosa. Nós vamos dar início, dia 22, com a palestra do doutor Eduardo, presidente da Associação Centro-Oeste de Mastologia. Então nós estamos levando para a Realma, nós vamos fazer praticamente 16 municípios com a grande parceria com o Ipasgo, mostrando a importância da prevenção do câncer de mama. Então nós vamos estar fazendo mais de 500 exames com parcerias importantes com o disco Ipasgo, que eu quero agradecer ao Taveira Neto, mas levando informação. Acho que o objetivo é esse, são várias secretarias, secretaria de Uruana, de Realma, de Carmo do Rio Verde, de Piranga, São Patrício, então subsecretarias de educação, várias professoras vão estar envolvidas nesse projeto, que eu tenho convicção que vai ser importante para poder massificar e as pessoas poderem fazer a prevenção necessária do câncer de mama no Outubro Rosa que vai estar entrando. Durante a CCJ foram aprovados três projetos de autoria parlamentar. Foram votadas matérias importantes, matérias de deputados, mas penso que a discussão da questão dos vetos, dos projetos, ela sobressaiu aqui. Uma discussão levantada por mim e seguida aqui por diversos deputados. Essa discussão levantada hoje aqui foi muito importante no início desses nossos trabalhos desta quinta-feira. Já o deputado Tales Barreto discordou do deputado Humberto Aydar, do PT. Tem projetos que é de autoria do governo, pode ser mudado. Se o projeto é importante, que mude, está correto. Eu discordo do deputado Humberto, mas o que eu concordo com ele é referente, na realidade, a alguns vetos que são matérias de autoria de parlamentares. Então a gente vê a Procuradoria-Geral do Estado, onde são feitos os vetos, de forma muitas vezes impensada. Esse questionamento nós já levamos ao Procurador-Geral, Alexandre Tocantins, colocamos com a nossa Procuradora-Geral da Casa, a doutora Regiane, para podermos unificar o mais rápido possível e ter um bom senso em todos os vetos, ou não em todos os pareceres, tanto aqui da Casa como os pareceres dos procuradores da PGE. Então, vamos lá.